A entropia é bastante usada na hora que a gente quer criar um código Que use o menor número de bits possível E um exemplo desse tipo de codificação por entropia É o código de Ruffman Então esses códigos, o Ruffman e os outros Eles buscam exatamente encontrar quais os símbolos do alfabeto Que ocorrem mais frequentemente Ou seja, que tem maior probabilidade de ocorrência E associam esses símbolos palavras-códigos que são mais curtas Quando comparada com os símbolos que ocorrem menos frequentemente Outro aspecto é que, por exemplo, nós estamos mais acostumados Se a gente tem 3 bits A gente fazer todas as combinações de palavras-códigos com 3 bits Ou seja, 0, 0, 0, 0, 1 Aí segue adiante até 1, 1 De tal maneira que a gente tenha esses 8 códigos 8 palavras-códigos Mas se a gente está se permitindo ter um número de bits variável Por palavra-código A gente precisa ter uma preocupação De que esse código seja prefix-free Que seria basicamente equivalente a não permitir Que uma palavra-código seja o prefixo de outra Eu vou dar aqui um exemplo de um código de Ruffman Que pode ser obtido pela codificação de Ruffman facilmente Então, aqui eu listo as 5 letras do meu alfabeto Ou 5 símbolos E aí eu vejo aqui Através de uma contagem Em uma sequência de treino, por exemplo Qual é a probabilidade deles Eu estimo essas probabilidades E aqui estão as probabilidades Então eu começo pelo código de Ruffman Eu começo pegando o mais provável E eu associo, por exemplo, o bit 1 Aí eu pego o segundo O mais provável Eu já não posso usar o bit 1 Eu já tenho que não permitir que ele seja prefixo Mas eu vou criando, então, os códigos De uma forma hierárquica De tal maneira que aqui a gente pode olhar Aqui eu gastei 2 bits 3 bits Eu até gostaria de gastar só 2 bits com esse Mas eu não posso Porque senão eu estaria quebrando a regra De não usar como prefixo E aí eu vou criando De acordo com essa regra Mas aí, note, compare Com 5 Símbolos Eu podia ter usado 3 bits E fazer Esse mapeamento Usando um código Que usasse 3 bits Para todos esses símbolos Mas aqui Um código Baseado na entropia Já me leva A um número de bits Que varia E o fato desse ser bastante provável Eu gastar só 1 bit Vai me levar na média A ter um número de bits Para codificar essa fonte Menor do que se eu usasse O número de bits fixo Ou a letra Então isso é um exemplo aqui Do que seria essa codificação Levando em conta a probabilidade E aí essa codificação Ela tende A atingir o que a gente chama De entropia da fonte Então A entropia Lembrem que é A média O valor esperado Do que seria A informação De cada um dos símbolos Desse alfabeto Da fonte E aí o código de Huffman Tenta atingir justamente Essa entropia Tenta atingir